O Corinthians tá classificado na Copa do Brasil, tá na semifinal, o projeto tá em dia, e agora você acompanha as entrevistas dos jogadores. O que será que eles falaram? Tem o Cássio, tem também ali o Yuri Alberto Falando, goleiro do América Mineiro, e muito mais você vai ver aqui hoje no Fora de Campo. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora pra apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse, beleza? Agora, chega de conversa, roda a vinheta e vamos lá! Depois da sofrida e suada classificação do Corinthians, quem falou primeiro ali foi o goleiro do América Mineiro, dizendo ali que eles acabaram vacilando, mas cara, pro América, eu sei que nunca é bom uma eliminação, mas vai ser bacana, porque agora vão conseguir focar no Campeonato Brasileiro e sair da situação ruim que o América tá. O que realmente deixa hoje a Copa do Brasil, e se o que o América jogou nos 90 minutos mostra que o time pode fazer melhor no Campeonato Brasileiro? Bom, verdade, né? Nós tivemos algumas oportunidades que nós entregamos pro Corinthians, sabemos que era o ponto forte deles, depois tem que ressaltar a nossa busca do placar pra conseguir levar essa disputa pros pênaltis. Sabemos que aqui o Corinthians em casa é muito forte nas penalidades, mas no fim das contas saímos com retrospecto positivo, que jogamos de igual pra igual, e agora é isso, nós temos que buscar essa força, porque nós tivemos a Copa do Brasil pra buscar ser remontada no Campeonato Brasileiro. Muito obrigada ao Matheus Pazinato. Esse cara é um bom goleiro, e o América Mineiro também tem um excelente time, tem tudo pra fazer uma temporada muito boa. Já pelo lado do Corinthians teve um goleirão que falou também, e esse cara não tem jeito, né? Como pega a pênalti, como o Cássio é decisivo. É uma instituição esse goleiro, né? É, primeiro, parabéns, graças a Deus, por mais uma classificação, por a gente chegar a uma semifinal. É, segundo ano é fácil a Copa do Brasil, é muito difícil. É, acho que nós, em certo momento, acabamos baixando um pouco a guarda, tomando o gol ali, que levou pros pênaltis, mas passou, a gente conseguiu superar, concentrar, e graças a Deus, fomos felizes, quem cobrou, e tinha a felicidade de defender, mas o importante é que o Corinthians passou de paz. Esse sofrimento em três fases seguintes pode fazer o time do Corinthians ter mais casca, mais resistência pra buscar esse título? Ah, tomara que eu não precise, né? Tomara que eu não precise pênaltis nas próximas, né? Mas, acho que é importante, independente de situação, pênaltis ou não, você estava preparado psicologicamente. Acho que a gente estava, estava muito focado em busca dessa classificação, com todo respeito à equipe da América, mas, se a gente for pegar no conjunto dos dois jogos, a gente criou muito mais, a gente teve. Acho que no primeiro jogo, nós merecíamos, de repente, um resultado melhor, mas são coisas do futebol, mas, que vale a classificação, a gente está muito feliz. E, pelo lado do Corinthians, no ataque, quem também falou foi o Yuri Alberto, e vou ser sincero pra vocês, sou um dos caras que mais criticam o Yuri Alberto, acho que ele custou muito caro, mas, se a gente for colocar na balança, pô, o moleque não tem nada a ver com isso, é um moleque trabalhador, está todo dia lá, ele sempre corre, pode até ser que ele não vale o valor que o Corinthians pagou por ele, mas ele não tem nada com isso, irmão, ele chega lá e tenta fazer o trabalho dele, é um moleque muito bom, né? Que bom que ele fez o gol, fico feliz pelo sucesso do Yuri Alberto, e ele falou... Queria te ouvir, queria ouvir a emoção que você está sentindo agora. Cara, primeiramente agradecer a Deus, né? Meus companheiros, minha família, que está sempre comigo, sempre me ajudando pra caramba, me fortalecendo, fora de campo. A gente sabe que jogar no Corinthians é uma responsabilidade muito grande, infelizmente a gente veio numa maré de derrotas aí, mas acho que... Eu creio, creio que todos nós juntos agora, essa chave virou, o jogo virou. Acho que agora a gente merece muito essas vitórias, e hoje foi um dia muito importante pra nós, infelizmente, ali. A gente sofreu um empate, mas o time estava jogando muito bem, estava criando chances. Pude marcar meu gol ali, agradecer a Deus também. E nas penalidades ali, eu pedi tanto pra Deus que Deus nos honrasse. E eu, como você disse, estava 2x0 pra gente, com o meu gol, classificando o time. Mas eu tinha certeza que Deus ia me honrar essa noite, então só acreditar o nome dele sempre. Me fala um pouco da força mental que você teve durante esse jogo, e de certa forma a força mental que o Corinthians teve, de depois levar dois baques, seguir forte mentalmente pra ganhar essa disputa nos pênaltis. Sim, foram duas falhas ali, né? Acho que duas jogadas boas ali da América também, claro, não tirando mérito da jogada deles, mas... Eu acho que a gente poderia não ter tomado esse gol, mas eu acho que essa vitória foi muito importante. A gente soube sofrer, né? Sofremos o gol, mas continuamos lutando, continuamos atrás da vitória. Glória a Deus, esse resultado, a gente passou pra semifinal da Copa do Brasil. E agora o clássico contra o São Paulo, né? Com sofrimento de novo? Não, não. Agora trabalhar bastante, a gente tem muitos jogos pela frente ainda pra esse jogo, mas a gente vai se preparar muito bem. Obrigado, Yuri. Só uma informação, né, Milton? E sim, o Corinthians vai enfrentar agora, nas semifinais da Copa do Brasil, o meu São Paulo. E é claro que eu vou lá na 1xbet fazer a minha fezinha no meu tricolor paulista. E você, já conhece a 1xbet? Não? Então se liga aqui nesse recadinho pra você e não vai embora não, que eu ainda vou te mostrar o neto. Se liga. E você sabia que dá pra você transformar todo o conhecimento que você tem de futebol em dinheiro no seu bolso? É verdade, pô. Se você manja muito de bola, sempre sabe quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai fazer gol, quem é que vai ser campeão. Cara, transforma esse conhecimento em dinheiro no seu bolso. Se cadastra agora lá na 1xbet, porque assim você ganha 100% de bônus no primeiro depósito, beleza? Então corre lá agora, o link tá na descrição e no primeiro comentário. E ó, a 1xbet tem as melhores odds do mercado, hein? Então não adianta ir pra outro lugar. Se quer ganhar, é na 1xbet, beleza? O neto antes do jogo tava ansioso, mas calmo. Duas horas da manhã, acordado. Pode acompanhar amanhã. Verdade, são duas horas da manhã. A minha ansiedade é uma coisa impressionante, né? Tá aqui, ó. Ansioso. Tomando um suquinho pra torcer também pro futebol feminino. Parabéns, Ana Thaís, Renata Mendonça, a Isabela, todas as pessoas que vão trabalhar, né? Da Rede Globo, na Copa do Mundo. E amanhã, na Rádio Craquineto, sabe o que tem? Tem Corinthians e América. Corinthians e América. Na Rádio Craquineto eu faço o jogo, tá bom? Pra domingo também, já mostrar quem vai estar classificado, né? Pra semifinal da Copa do Brasil. Já tá Flamengo e Grêmio, São Paulo, Corinthians ou América. Na Rádio Craquineto. Vou dormir. Tchau, boa noite. Fica com Deus. Mas depois do jogo, o neto tava completamente maluco. Se liga só no gol do Corinthians. Tava ligado, mandou a bola pela linha de lado. Arremesso, um atrão já cobrado pelo time do Corinthians. Vem com o Azer Guedes, dele pra Fagner. Fagner lançou o Renato com o Suzumi de cabeça! Gol! É do Corinthians! Enlouquece a Melchimicarena! Renato Augusto de cabeça! O lançamento na área e o Renato Augusto subiu mais alto do que todo mundo! O Fagner teve a opção de cruzar. Olhou bem. Recebeu do Roger Guedes, mandou o cruzamento perfeito. Renato Augusto subiu ganhando o Marlon. Por cima do goleiro, Pazinato. Ele mandou pro fundo do gol. Aos dois minutos do segundo tempo, o Corinthians abre o bloco. Pois é, rapaziada. E agora é grande clássico. É o teu Corinthians contra o meu São Paulo. Quem é que vai se classificar? Não tem erro, né? É tricolor. Lá na 1xbet, eu já fiz a minha fezinha. Conta pra mim aqui nos comentários em quem você vai apostar lá na 1xbet pra estar na final da Copa do Brasil, beleza? Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!